Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Julie Panceira. Se você ainda não me conhece, não me segue. Segue aqui no meu Instagram, é julierp. E eu tô aqui hoje, em frente ao Palácio Real, em Madri, pra falar um pouquinho pra vocês sobre essa minha Eurofri, essa viagem que a gente fez por 13 cidades na Europa, a maioria delas na Espanha. E muita gente me pediu dita, me perguntou como a gente fez isso. Eu fiz isso com o meu filho de 5 anos. Então, aqui tá o vídeo. Vamos lá! O que vocês estão fazendo? Jovem no B. Jovem no quê, B? Clash Royale, chama, né, B? Enquanto isso, a gente espera. Jovem no B. 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 Portão de passar no raio-x da Polícia Federal, especial para a família. E olha que legal, tem carrinho de bebê para você pegar emprestado. E não precisa dar documento, nem nada. Está aqui, você pega e deixa lá no portão de embarque. A criança fica cansada, aí a gente tem que carregar bolsa, mala, pegar passaporte, ele no colo, não dá. Tem que trazer o carrinho de neném, quem esqueceu, eles têm aqui. Gente, se tivesse um negócio desse no aeroporto em São Paulo, em qualquer aeroporto, nos Estados Unidos também não tem. Olha isso, só de real food, um monte de frutas, sucos, demais. Viajar de avião, aeroporto, o criança pode ser um pouquinho estressante, mas se você organizar, deixar tudo esquematizado, dá certo. E o peixe atacado também, essa é a décima, sei lá. Perdemos suas contas já, vai ver, a Já viajou bastante. Aqui a gente está no monorail em Madrid, um terminal todo, é muito longe, então a gente pega um trenzinho. Esse aqui vai demorar 20 minutos para chegar até o outro terminal, pelo menos é o que está descrito. Legal! Estamos aqui em Segóvia, esse aqui é o Alcázar de Segóvia. A gente acabou de chegar aqui do aeroporto, nem trocamos de roupa ainda nada, porque o hotel não pode fazer o check-in. Mas a gente já viu, é uma cidadinha desse tamanho, com um monte de gente correndo e fazendo exercício. Ai, obrigada, meu amor, é muito louco. E o B mais lindo me dando um monte de florzinhas. E tem um monte de lugar para correr aqui, cada lugar lindo. Eu vou tentar filmar para vocês todos os lugares que a gente vai correr amanhã. Se não tiver muito frio, porque hoje está muito frio, está uma primavera estranha aqui. E não é que logo aqui o B achou um parquinho do lado do castelo? Aqui não tanto quanto nos Estados Unidos, você ainda encontra alguns parquinhos desse. Para quem viaja para a Europa com criança, sabe que às vezes pode ser um pouquinho entediante para eles, então a gente sempre para no barquinho, vai dar uma brincadinha. É interessante, procura o que você vai achar. Nós começamos, chegamos em Madrid, foi uma viagem de 20 dias, 14 cidades, tudo de carro, tá? Mudamos um carro no aeroporto e fomos para Segovia, Salamanca, Santiago de Compostela, Noia, Valença, Cidade do Porto, Coimbra, Ronda, Sevilha, Granada, Mérida, Toledo, Córdoba... Ah, são muitas cidades, mas eu vou colocar a lista e depois voltamos para Madrid, onde nós ficamos cinco dias para dar uma descansada também, porque a gente acabou ficando um dia em cada cidade dessas e teve algumas que a gente ficou dois, algumas a gente ficou três, Santiago a gente ficou um pouquinho mais, aqui em Madrid a gente ficou mais um pouco também, Toledo a gente ficou duas noites, mas assim, a gente deu uma variadinha para descansar, mas a maioria das gente passava uma noite, conhecia a cidade e ia para outra. E fizemos tudo isso com um neném, o neném tem cinco anos já, mas, né? Só que assim, uma dica que eu dou se você quiser fazer uma viagem dessa, principalmente com crianças, se o seu filho, se você sabe que o seu filho não anda e esse tipo de viagem a gente anda muito, traz o carrinho, a gente trouxe o carrinho, o carrinho que eu uso para correr com ele, parece que teve gente que falou assim, ah, mas o Ben não é grande para usar o carrinho? Ele é grande, ele é teoricamente, é, mas ele é pequeno ainda para andar o tanto que a gente andou na viagem, então ele não aguentava andar o dia inteiro, a gente andava uma média de 10, 11, teve dia que a gente andou 17 quilômetros, então é muita coisa, a gente conhecer todas as cidades num dia só, a gente anda sem parar, ele não aguenta, então o carrinho é uma ótima opção para aliviar, não ter que carregar o filho no colo o dia inteiro, e ainda você pendura a bolsa, se comprar alguma coisa, coloca embaixo, e se você quer treinar igual eu, você pode sair treinar com o filho também. No nosso caso, a gente veio com mais gente, não veio só eu e meu marido, então tinha minha sogra e meu sogro, então quando a gente queria correr, dava para deixar alguém com eles. Se eles não estivessem aqui, a gente levava no carrinho também, para correr, porque o meu carrinho é de corrida. Outra dica muito importante que eu posso dar para vocês, principalmente se é a primeira vez que você vai conhecer essas cidades na Europa, aqui tem muitos, aqueles tours de graça, que você dá uma caixinha, você dá o quanto você acha que a pessoa merece, são tours que normalmente duram de uma a duas horas, dependendo do lugar até um pouquinho mais, mas vale muito a pena, porque os caras sabem muita história, e você paga o quanto você acha justo. Ou ainda, que nem a gente fez aqui em Madrid, pegar o ônibus tour, ele passa nos principais, aí você tem que pagar, se eu não me engano, foram 20 euros, e ele passa nos principais pontos turísticos da cidade, tem o audioguia também, contando a história, contando cada um, e você pode descer, tirar foto, almoçar, fazer o que você quiser, e volta para o ônibus, ele para em vários pontos, então você pode descer, conhecer, pegar o ônibus de novo, e você pode fazer isso um dia inteiro, isso vale muito a pena também, principalmente se é a primeira visita. Outra dica que eu dou também para esse tipo de viagem, é das malas. Algumas pessoas me perguntaram, nossa, mas você está muitos dias, como é que você está fazendo com as roupas de correr, principalmente, você levou um monte, você levou uma para cada dia que você vai correr, uma para... Não, eu trouxe uma quantidade razoável, eu trouxe uma mala só, uma para mim, uma para o meu marido, e uma menorzinha para o B, porque não dá para você ficar carregando um milhão de malas para todo lugar que você vai, põe o carro, tira do carro, chega no hotel, então assim, eu trouxe mais ou menos umas... Umas quatro calças de ginástica, de correr, um tênis só, e umas quatro ou cinco blusinhas também. O que eu fiz, eu lavava, a maioria dos dias eu lavava no banheiro, e teve... Quando a gente chegou em Granada, que a gente ficou um pouco mais de dias, eu acumulei um pouco mais de roupa, e fui nessas lavanderias, igual tem nos Estados Unidos, que você vai lá, põe a moedinha na máquina e tal, então eu juntei, pus tudo lá para lavar, porque não dá para trazer um monte de roupa, você tem que lavar. Então assim, ou você lavar no banheiro, ou você acha uma lavanderia, porque aqui na Europa, igual nos Estados Unidos, tem isso para dar uma ajudinha. Uma coisa muito importante de falar também, que eu esqueci, tá? Todas as cidades, pelo menos aqui na Espanha, não sei se em toda a Europa, tem um dia da semana, alguns horários específicos, que a visitação é de graça. São horários mais cheios, são dias mais cheios, por exemplo, ontem aqui em Madrid, sexta-feira, eram todos os museus, o Palácio Real, todos os prédios, as coisas turísticas, históricas, a entrada era de graça. Estava tudo muito cheio, mas se você quer economizar, fazer uma viagem mais econômica, às vezes você se programa, entra no site, tudo tem um site, você pode comprar os ingressos antes, ou você pode entrar para ver que dia que é de graça, mas isso existe e dá para ficar de olho. Então, se você quer vir de graça, pega um pouco mais de fila, mas tem essa opção. Senão, você paga a entrada. Normalmente, a entrada é 10 euros, 8 euros, tem algumas coisas que são um pouquinho mais, um pouquinho menos, e tem algumas coisas que valem mais a pena. Uma coisa que aqui em Madrid você tem que visitar, é o Palácio Real, que é muito legal, e o Museu do Prado. É muito lugar legal para visitar, então é isso aí. A gente faz tudo a pé, com o carrinho, e assim, é tudo acessível. Você consegue ir em qualquer lugar, com o carrinho, qualquer rua. A gente é na cidade inteira, a gente está sem carro aqui já. E esse parque aqui, o parque de retiro, para correr, para tudo no rural. E assim, elesram discussionando o mercado. E aí E aí E aí E aí E aí Essa é a Catedral de Granada A Catedral de Granada Nessas viagens muito longas Se você for ficar 20 dias comendo à vontade Você vai importar muito Então a gente costuma comprar algumas coisas Ao supermercado ou nesses lugares Tipo esse aqui que você encontra bastante Que tem de fruta E fazer os seus lanchinhos E os seus almoços Escolha aí, às vezes uma salada Às vezes um prato um pouco mais gordinho Vai dosando pra não exagerar Espera, espera Vai! Derrumou um amigo Pra balançar Legal esse brinquedo O meu tá acabando O meu tá acabando O meu tá acabando Ó, tá acabando O que é o próximo? Planchinha 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 Vai Cinco, já cheguei Cinco aqui Agora vamos ver As pinturas, hein? Ó, olha esse aqui Vamos ver Chmm Onde é a prima faz parte? Não Pronto Pronto Vamos lá. Música E esse pôr do sol, hein? Aqui tem a estátua Esse é uma homenagem Ele ganhou 6 vezes o Tour de France E eu acho que é isso A gente fez uma trilha bem legal também Que está no outro vídeo que eu vou postar aqui pra vocês Eu espero que vocês gostem Se você fizer essa viagem, me conta Me manda as fotos Corre em todos os lugares Porque todos os lugares são muito legais pra correr E é isso aí, se você gostou do vídeo Curte, compartilha e deixe seu comentário aqui Tchau